Papai, onde é seu pai? Nós vai passear Êêêêêêê Vou pra passear, íêêêêêêêêêê Papai religião Sim Cadê o garudo? Êêêêr, cadê o garudo? Não, não precisa Acha foi um rádio Então, um rádio E o povo da segurança Sabe? Papai, onde precisamos ir a passear amanhã? Vai eu, papai e mamãe passear Agora! Vai ser a pressão amanhã Aaaaaaah 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 Olha, já acabou a linha de vídeo Então, eu vou procurar outra música Tchau Né? Naaaaaah Aaaaaaah Porque eu vou procurar Pra ser mais um gostoso Desliga Então Tchau 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 Tchau